Música Olá, não fique sem saber o que é notícia na Universidade Franciscana durante o seu fim de semana? Veja os assuntos que preparamos para você. O FN oferece 15 vagas de bolsas integrais pelo ProUni. Inscrições para o envio de trabalhos ao CEP encerram no dia 3 de setembro. Você vai ver também nesta edição como fica o tempo no fim de semana e na próxima segunda-feira e as oportunidades de emprego em Santa Maria. O Boletim Diário já está no ar. Música Atenção para a oportunidade. A UFN oferece 15 vagas para bolsas 100% integrais via ProUni para este segundo semestre de 2018. Para concorrer a uma vaga, os candidatos devem se inscrever no endereço. siteprouni.mec.gov.br Para direito de urno são 3 vagas. Uma vaga para fisioterapia. Psicologia são oferecidas 4 vagas. E 7 para o curso de publicidade e propaganda. Para alunos de outras instituições, o prazo de inscrição é até o dia 24 de agosto. Para acadêmicos da UFN, até dia 28 de setembro. Agora presta atenção neste recado para você que tem um trabalho e quer apresentá-lo no CEP, o Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão. O prazo termina no dia 3 de setembro. Bruna Tasqueto. É Rogério, os alunos ganharam mais duas semanas para enviar os trabalhos para o CEP. O prazo foi prorrogado até o dia 3 de setembro. Mas olha só, o pagamento deve ser feito antes, até o dia 29 de agosto. O que não mudou é o dia de divulgação dos trabalhos aprovados e dos locais de apresentação, que segue sendo dia 28 de setembro. Nesse dia também termina o prazo de inscrição para quem quer participar do CEP somente como ouvinte. Lembrando também que nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã no Conjunto 1, acontece a segunda conferência preparatória para o evento, que vai falar sobre empreendedorismo. A última notícia dessa edição é um convite. Até o dia 2 de setembro, você pode conferir um pouco do que é produzido pelo curso de design da Universidade Franciscana, no Royal Plaza Shopping. São cadeiras e poltronas criadas na disciplina de Imobiliário 1, ofertada durante o quinto semestre do curso. As peças estão expostas na entrada do shopping. A semana que está terminando teve chuva, tempo firme, chuva novamente. E daí você deve estar se perguntando, o que vem por aí na previsão para os próximos dias? Confere agora. E no Boletim Diário vem chegando agora as vagas de emprego. da Agência do Cine. Música Essa edição do Boletim Diário de fim de semana fica por aqui. Acesse o site universidadefranciscana.edu.br para ter outras informações sobre a UFN. Nos siga também nas redes sociais, facebook.com.br ufntv15, lá na nossa página de vídeos no YouTube, youtube.com.br ufntv e ainda o perfil do Instagram, no arroba ufntv. Voltamos na segunda-feira, às 6 da noite, com uma edição inédita do Boletim Diário. Bom final de semana e até lá.